O Brasil gerou mais de 48 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado. É o melhor resultado para junho desde 2013. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o saldo também ficou positivo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O destaque nestas 48.436 novas vagas formais de trabalho é o setor de serviços, que contratou 23 mil trabalhadores. Seguido da agropecuária, com 22.700 vagas, apenas dois setores apresentaram um resultado negativo, comércio e indústria da transformação. Essa é uma tendência que tende a se reverter nos próximos meses, e a realidade é que no acumulado do ano, todos os setores têm um desempenho positivo muito expressivo. Esta confeitaria em Brasília contratou funcionários para todas as áreas no mês. E na contramão do que dizem os números, ainda há vagas abertas. Ainda estamos em contradição, processo seletivo, pelo fato de ser uma casa nova, que passa por toda uma reestruturação. Éramos uma empresa pequena, agora estamos em processo de expansão. Entre os estados brasileiros, os que mais criaram postos de trabalho formais foram São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. E no acumulado dos últimos 12 meses, até junho, o saldo também é positivo. Foram mais de 524 mil novos postos de trabalho formal em todo o país. O ano de 2019 já gerou mais empregos do que o mesmo período no ano de 2018. Então a tendência é que com a aprovação da nova Previdência e o encaminhamento de outras medidas dentro do Congresso Nacional, como a reforma tributária, o conjunto dessas medidas tenderá a melhorar a confiança do consumidor, do investimento e a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos.